A leishmaniose não para de preocupar Arassatuba, viu? Só esse ano, seis casos já foram registrados em humanos, sendo que três pessoas morreram. E essa semana é a Semana de Controle e Combate à Doença. Jéssica Tabas já se movimentou pela cidade, agora ela volta a falar ao vivo com a gente, está na UBS do bairro Moarama. Jéssica, está ao vivo no ponto para falar comigo? Jéssica, me fala uma coisa, o que vai ser feito por aí? Oi, Casagrande. Como você disse, a gente está de volta agora com prestação de serviço para a população aqui no bairro Moarama, em Arassatuba. Está sendo oferecido aí para a população orientação sobre prevenção e combate à leishmaniose, essa doença gravíssima que atinge aí animais de estimação, como cães e gatos e também humanos. Além dessa orientação, o pessoal pode vir aqui, as equipes de profissionais vão estar acolhendo o sangue desses animais para a verificação da leishmaniose e aproveitando a oportunidade, também será dada aí a vacina contra a raiva que a campanha começa a partir do dia 17 deste mês. Eu vou aproveitar para conversar agora com a Tatiane Sampaio, que é a médica veterinária do Centro de Zoonoses. Tatiane, essa semana é a semana, então, de intensificar esse cuidado todo quando a gente fala de leishmaniose, né? Sim, essa semana é a semana de controle da leishmaniose, semana nacional. E a gente está aqui para dar uma orientação maior, aqui na UBS Moarama, uma orientação maior para as pessoas, porque aqui é onde está concentrado um dos maiores casos de leishmaniose humana. Quando a gente fala dessa doença, realmente é preocupante, né? Como que a gente pode identificar, por exemplo, no nosso bichinho, alguns sintomas, sinais da leishmaniose? É, no animal, é bom estar sempre fazendo exame, porque tem animal que não tem sintomas. Só que os sintomas são emagrecimento do animal, crescimento de unha, feridas em várias partes do corpo, principalmente em ponta de orelha e focinho. E a gente está mostrando agora nas imagens possíveis criadouros do mosquito palha, que é o transmissor aí da leishmaniose. Dentro de casa pode ter aí vários possíveis criadouros, por isso que a gente tem que redobrar a atenção. Isso, vários criadouros, desde que tenha matéria orgânica em decomposição na terra, já é um criadouro. Principalmente, às vezes, a pessoa coloca, como nas plantas, coloca casca de ovo, às vezes esterco. Isso também serve como criadouro do mosquito. E é bom a gente reforçar para o pessoal que todo esse atendimento que vocês estão dando aqui é uma equipe aí da SUSEM envolvida, uma equipe também da Unesp e da Prefeitura. É tudo de graça, né? Sim, tudo gratuito. Coleta do exame para leishmaniose, vacinação contra raiva e toda a orientação. Tá certo, obrigada, viu, Tati, pelas informações. E olha, Casa Grande, só para reforçar, a SUSEM está estudando ainda levar, né? Continuar com essa ação, promovendo ações educativas nas escolas sobre a leishmaniose. Então, vale reforçar que o ano passado foram 14 casos positivos na cidade aqui de Arasatuba, três mortes. E este ano, como você disse, seis casos positivos e três mortes, ou seja, número alarmante. E aí